Oi estudante da EJA estágio 5, tudo bom? Eu sou a professora Simone, vou conduzir com vocês aqui uma aula do componente de história e nessa aula é uma aula muito especial em homenagem a todas as mulheres, porque a gente vai conhecer um pouco sobre as mulheres na história. Nessa aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos, a história das mulheres no mundo, as mulheres de destaque na história de Feira de Santana, em especial a Maria Quitéria e conhecer algumas outras Marias e um tema chato quando se fala de história das mulheres e a permanência da violência contra a mulher em números. Vamos seguir aqui o nosso aprendizado? De cara começar com três perguntinhas básicas. Você sabe a origem do Dia Internacional das Mulheres? Por que existe um Dia Internacional das Mulheres e não existe um Dia Internacional dos Homens, por exemplo? Tem até aí uma marca de cosméticos que já tentou lançar o dia dos homens, mas não colou muito não, né? Qual é a importância dessa data? O Dia Internacional das Mulheres é comemorado no dia 8 de março. E por que que essa data é importante e é um marco para a história das mulheres no mundo? Conhece as mulheres que são destaque na sua cidade? As mulheres que têm grande relevância e grande papel histórico? A gente vai falar um pouco disso aqui. Por isso a Maria Quitéria aparece, hein? Ela é uma das cidadãs de feira mais ilustres na história do Brasil. Vou contar para vocês, antes de passar para o próximo slide dessa aula, a origem do Dia Internacional das Mulheres. Como vocês sabem, existe uma desigualdade entre homens e mulheres no mundo, né? Principalmente no setor de trabalho. Ainda hoje, em pleno século 21, as mulheres exercem, na maioria das vezes, o mesmo trabalho que os homens e recebem salários menores. Pois é, isso ainda é uma realidade. Foi por conta da luta por equiparação salarial, ou seja, as mulheres que começaram a luta pelo direito das mulheres tinham como objetivo principal igualar os salários de homens e mulheres que exercem a mesma profissão. Um dos movimentos dessas mulheres trabalhadoras exigindo as mesmas condições de trabalho e os mesmos salários que os homens foi uma greve numa fábrica nos Estados Unidos. O prefeito da cidade de Nova York, aonde ocorreu essa greve, no dia 8 de março, mandou que incendiasse a fábrica com as mulheres trancadas lá dentro em greve, em manifestação. E aí, o que aconteceu? Essas mulheres acabaram mortas E anos mais tarde, essa luta foi reconhecida como uma luta das mulheres pelos direitos iguais, principalmente nesse quesito renda. E aí, então, o dia 8 de março ficou conhecido mundialmente como o Dia Internacional das Mulheres. É um dia de luta, é um dia de referência, exatamente ao combate dessas muitas violências que as mulheres sofrem e sofreram ao longo da história. Então, já que agora vocês já sabem a importância do 8 de março e por que essa data comemora o Dia Internacional das Mulheres, vamos conhecer um pouquinho da história das mulheres no mundo. Vamos ler o texto? Muitas foram as transformações sociais ocorridas no mundo e que colocaram em evidência a luta das mulheres por igualdade e equidade. As mulheres estão em todos os espaços da sociedade, conquistando espaços profissionais e lutando permanentemente pelo fim das permanências da violência sofrida pelas mulheres. Vamos conhecer algumas mulheres de destaque na história mundial? Trago para vocês as mulheres de destaque na ciência. Em especial, essas três aqui, porque a história delas foi retratada no filme Estrelas Além do Tempo. Aqui está a Katarina Johnson, a Dorothy Valgan e a Mary Jackson. São três mulheres negras que trabalhavam na Agência Espacial dos Estados Unidos e que são responsáveis pela ida dos primeiros homens ao espaço e à Lua. Pois é, se o homem conseguiu pisar em solo lunar, agradeça aí a essas três cientistas. A Katarina Johnson era uma matemática, precisa em seus cálculos. E ela fez todas as contagens para a saída e entrada da cápsula espacial que levava o astronauta John Glenn com segurança. Até ela entrar no jogo desses cálculos, os Estados Unidos perderam aí alguns astronautas, porque não conseguia fazer os cálculos precisos da saída e da entrada dessas espaçonaves no território terrestre e no espaço. A Dorothy Valgan, ela era uma supervisora do setor de informática da Agência Espacial dos Estados Unidos. Essa senhora aqui. Uma das únicas supervisoras negras, porque não podia. Já era difícil ser supervisora mulher, quanto mais uma supervisora negra. E uma habilidosíssima gente, programadora, programadora digital, né? Habilidosa nas tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, habilidosa aí na informática. E a Mary Jackson, que foi a primeira mulher engenheira e a primeira mulher engenheira e negra da NASA, que é a agência espacial norte-americana. No filme, retrata a cena em que ela foi pedir autorização ao juiz para poder fazer o curso de engenharia. Acreditem. Na época em que ela fez esse curso, era um curso proibido para as mulheres. Ou seja, as mulheres não podiam estudar o tipo de engenharia que a Mary Jackson queria. E aí ela foi até o juiz exigir que o juiz lhe desse autorização para fazer esse curso. Ela faz um discurso tão convincente que consegue a autorização do juiz e vai lá fazer o curso de engenharia e se torna, então, a primeira engenheira negra. Então, são três mulheres negras aí de poder, como a gente fala no dia a dia, né? E destaque na ciência mundial. Nas artes, principalmente na pintura, eu trouxe essas duas brasileiras. A Anitta Mafalte e a Tarsila do Amaral. Por que, professora, que a senhora trouxe essas duas artistas brasileiras? Elas são as precursoras de um movimento de arte aqui no Brasil chamado modernismo. Então, elas estavam à frente, junto com outros artistas e outros intelectuais no Brasil, e fizeram uma semana de arte revolucionária no país, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. E essas mulheres eram uma das líderes desses movimentos, né? Todas as duas, então, aí são pintoras e precursoras de uma nova forma de fazer arte. Que tipo de arte? A arte brasileira. Na obra dela, elas retratam exatamente a formação do povo brasileiro e as características indígenas, africanas e europeias que formam a nossa cultura. Na política, eu trouxe uma mulher de destaque que começou a postura política dela no mundo, na luta pelo direito das mulheres estudar, muito jovem, ainda adolescente, com apenas 15 anos, que é a Malala Yoza... Eu não sei falar muito bem o nome dela, não, tá? A Malala Yozaafzai. A Malala ficou conhecida mundialmente porque ela foi baleada na cabeça por talibãs ao sair da escola, em outubro de 2012, quando tinha 15 anos. Seu crime, se é que pode ser chamado de um crime, foi se manifestar contra a proibição dos estudos para as mulheres em seu país, o Paquistão. Para, 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 professora. Quer dizer que existem mulheres no mundo que ainda são proibidas de estudar? Sim. Principalmente países que têm forte tradição religiosa. E aí as mulheres ainda enfrentam esses problemas do acesso à educação. Por isso que a Malala é um destaque de personalidade feminina na política. Ai, meu Deus, professora, quer dizer que não só se faz política quando se junta lá no partido e vai para a eleição e vira presidente ou vira vereador, deputado, essas coisas? Não. Você pode ter uma atuação política defendendo os direitos das chamadas minorias sociais. Dentre essas minorias sociais está a categoria mulheres, e que a Malala, até hoje, luta para que todas as meninas tenham acesso à escola no mundo. E trouxe para vocês também algumas mulheres negras que são destaque na história do Brasil. Todas essas mulheres que estão aparecendo nesse retrato de uma capa de um livrinho de cordel são mulheres negras que são destaque nas artes, nas lutas de combate ao racismo, nas lutas de independência do Brasil contra Portugal, que são escritoras, sambistas, líderes de um dos maiores quilombos que existiu no Brasil, que é o quilombo de Palmares. Então, tem aí a Antonieta de Barros, a Carolina Maria de Jesus, a Luísa Maim, que são essas três primeiras aqui. A Carolina Maria de Jesus, o destaque dela é na literatura. O sonho dela era ser escritora, mas ela era uma mulher muito pobre. Ela vivia da reciclagem de lixo. Então, ela fazia a coleta de materiais reciclados nos lixões do Rio de Janeiro e escrevia em cadernos que ela achava nesses lixões. E aí ela conseguiu escrever alguns livros e se tornar a escritora que ela queria. Mas ela nunca conseguiu viver da sua arte. E ela carregava esse peso e ela sabia que isso era fruto da discriminação e do preconceito pelo fato dela ser negra e pelo fato dela ser mulher. A Luísa Maim, que lutou aqui nas lutas de independência do Brasil na Bahia. Assim como Tereza de Benguela, que também lutou contra a escravidão e o racismo no Brasil. A Dandara, rainha de Palmares. A Qualtune, Zeferina, Tia Simoa. Então, todas essas mulheres negras, elas se destacam porque, dentre as suas lutas, está também o combate ao racismo e a todas as formas de preconceito. E aí uma mulher de grande destaque na história de Feira de Santana, a Maria Quitéria. Como vocês podem observar aqui nessa pintura, ela está vestida como um soldado, com um saiote aqui por cima, para caracterizar ela femininamente. A Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Ela é considerada a heroína da independência. A baiana fingiu ser homem para poder entrar nas forças armadas. A jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses em 1822. Ela utilizou o nome de seu cunhado, ficando conhecida como Soldado Medeiros, já que somente homens faziam parte do exército. Semanas depois de entrar para o exército, Maria Quitéria teve sua identidade revelada. No entanto, o major Silva e Castro não permitiu que ela saísse das tropas, já que era importante para a luta contra os portugueses, por sua facilidade com o manejo de armas e sua disciplina na batalha. A Maria Quitéria, inclusive, chegou a liderar uma tropa de mulheres durante as lutas de independência do Brasil na Bahia, em julho de 1823. Então, ela ganhou um destaque aqui na nossa aula porque ela é uma cidadã de Feira de Santana e tem grande importância e relevância na história das mulheres brasileiras e das lutas de independência do Brasil. mesmo com todos esses aspectos da força feminina, da capacidade intelectual, da capacidade trabalhadora dessas mulheres, a violência contra elas ainda permanece. Ou melhor, contra nós, tendo em vista que eu também estou nessa categoria. E aí é preciso, de vez em quando, estar atenta aos números dessa violência contra as mulheres. Calma. Professora, a senhora quer dizer que a violência contra as mulheres vem aumentando no nosso país e no mundo? Não. Pelo contrário. O que eu estou dizendo com vocês é que, a partir do momento que a gente tem acesso à informação, acesso ao conhecimento e acesso à história dessas mulheres, o que a gente vai perceber é que, ao longo do tempo, as denúncias contra essas violências é que aumentaram. Na verdade, a violência, ela sempre existiu. O diferencial é que, hoje, as mulheres têm espaço e lugar para denunciar as práticas, os tipos e as formas dessas violências. Aqui na nossa aula, eu trouxe cinco tipos. Os dois primeiros são violência física, que é praticada pelo cônjuge, no caso, o esposo, ou o namorado. E a violência psicológica, que também é praticada pelo cônjuge, no caso, o esposo, ou pelo namorado. Observem que esses gráficos falam de total de notificações, ou seja, o quanto aumentou o número das denúncias, dos tipos de violências praticadas que estão aí, a violência física e a violência psicológica. Então, em 2009, houveram aproximadamente 4.400 denúncias. Vou arredondar aqui o número. Em 2016, as denúncias saltaram para quase 34 mil denúncias. Então, observe aí que as mulheres estão perdendo o medo e denunciando os seus agressores. A mesma coisa em relação à violência psicológica. Em 2009, eram aproximadamente 2.700 denúncias. Em 2016, as denúncias aumentam para mais de 18 mil. Então, é isso que significa. Não é que a violência contra as mulheres aumentou. O que aumentou foram as denúncias. Por isso que os gráficos falam de notificações. Ou seja, mais mulheres, a cada ano, vêm denunciando as violências sofridas. E como vocês podem observar, a maior parte dessas violências ocorrem no espaço doméstico. É tanto que assim, existem outros tipos de violência, além do físico e do psicológico. O estupro é uma delas. Muitas mulheres ainda são vitimadas por estupro no nosso país e no mundo inteiro. No caso aqui do Brasil, estupros que são praticados por esposos e por namorado, também aumentou o número de denúncias. Professor, o marido pode estuprar uma esposa? Sim, pode acontecer. É uma forma de violência. E também, de 2009 para 2016, pode observar que houve um aumento das denúncias das mulheres que sofreram com essas agressões. O assédio sexual praticado pelo chefe, ou seja, o assédio sexual praticado em ambientes de trabalho. O ano de 2021, por exemplo, é marcado por denúncias que envolvem personalidades artísticas e esportivas do nosso país e que praticaram supostamente, ou não, que em alguns casos, inclusive, já foi confirmado, de assédio sexual. E aí, de 2009 para 2016, a gente vê também um aumento das denúncias das permanências desse tipo de violência. Esses números, gente, poderiam ser muito maior. E aí eu volto a lembrar. Não é que a violência está aumentando. É a denúncia. Mas muitas mulheres vítimas dessas agressões ainda têm medo de fazer as denúncias. Medo porque, às vezes, é dependente economicamente desses agressores. Medo do julgamento da sociedade. Então, ainda tem muitas mulheres que passam por esses processos de violência e que acabam não denunciando. Também porque algumas dessas violências são praticadas com meninas mulheres, que são aquelas mulheres mais jovens. E que, às vezes, nem sabem que estão sofrendo essas formas de violência. Daí a importância da gente entender quais são os tipos de violências mais praticados contra as mulheres. Que aí é o que eu trouxe aqui na aula para vocês. A violência física, que vai desde um tapa ao espancamento. A violência psicológica, que é quando a pessoa fica dizendo você é mulher, você é incapaz. Você é mulher, você não sabe fazer isso. Você é mulher, você não pode fazer aquilo. É um tipo de violência psicológica. O estupro, que é forçar a mulher a ter ato sexual sem a vontade dela. E o próprio assédio sexual. Qual é a diferença, professor, entre estupro e assédio sexual? O estupro é uma forma em que a mulher é forçada a ter a relação sexual sem a vontade dela. O assédio sexual, às vezes, passa por uma brincadeira. É como se fosse uma cantada. A cantada, por si só, é uma forma de assédio. Mas tem algumas pessoas que não vêm dessa forma, mas acaba sendo. Ou então, assim, no caso das relações de trabalho, quando o chefe impõe à funcionária determinadas situações constrangedoras que envolvem o corpo dela, daquela funcionária, para que ela tenha, às vezes, ascensão a um cargo ou prejudica a trajetória profissional dessa mulher se ela não ceder a esses caprichos sexuais e que envolvem essas questões do corpo. Então, essa é a diferença básica entre estupro e assédio sexual. A última forma de violência, que é aquela assim mais... Se é que existe uma violência mais agressiva, são as violências praticadas com arma de fogo, o chamado feminicídio. É quando todas as outras formas de violência já ocorreram e, ainda assim, o agressor dessas mulheres parte para o ato final, que é o do assassinato dessas mulheres. Então, a violência por arma de fogo contra as mulheres no Brasil, as denúncias aumentaram de 2009 para 2016, como vocês podem observar aí, um tanto considerável. Eram mais de 1.100 em 2009 e, em 2016, ultrapassaram aí mais de 4 mil denúncias de mulheres que foram vitimadas por arma de fogo nessas lutas aí das permanências da violência contra as mulheres. Uma coisa de destaque da nossa aula e que é importante reforçar é que, assim, a luta das mulheres não é para ser melhor do que os homens. Pelo contrário, é para ter acesso ao mesmo respeito, a mesma dignidade e a mesma igualdade no tratamento que se dá aos homens em algumas situações da sociedade, principalmente as situações de poder. Então, essa é a luta das mulheres. No setor de trabalho, também como eu trouxe aqui na aula, a luta das mulheres começou para igualar os salários. A mulher que exerce a mesma profissão que o homem que ganha menos gostaria e quer ganhar o mesmo tanto. Nada mais justo se é o mesmo trabalho e a mesma quantidade de trabalho que é executada, independente se a pessoa é homem ou se é mulher. E aí, como uma sugestão de atividade, converse com seu professor, com a sua professora, soluções possíveis para se combater as permanências dessa violência que ainda é praticada contra as mulheres. E lembre-se sempre, em caso de violência, denuncie, procure os órgãos competentes e proteja-se. Um abraço. Espero que tenham gostado dessa aula. A gente se vê no próximo encontro. e sorte, saúde, sucesso e todo o respeito do mundo às mulheres desse Brasil enorme que a gente ama. Até a próxima, pessoal! Tchau!